Olá aluno, é um prazer tê-lo conosco. Meu nome é Fabiana da Silva Cauarque, responsável pela disciplina de didática geral. Sou professora do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES, com lotação no campus Vila Velha e atuação na área de Ciências Sociais e Humanas do curso Licenciatura em Química. Doutor em Educação pela UAA, revalidado pela Universidade Federal de Uberlândia. Mestre em Educação, especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade de Amparo e Gestão Pública pela Faculdade de Educação Montenegro. Licenciado em Pedagogia pela UESC. Nesta disciplina, você conhecerá sobre a construção da identidade docente e os saberes necessários para a formação inicial do ser professor, bem como o ato de planejar, tendo em vista que o saber o que fazer e como fazer tem seu sentido vinculado para que fazer, conhecimento fundamental ao exercício da docência. Questões que permeiam os fazeres profissionais na educação básica constituirão o foco sobre o qual a didática será abordada, orientação que visa propiciar subsídios teóricos e metodológicos sobre o processo ensino e aprendizagem, pela articulação entre seus pressupostos, os determinantes sociais e os modos de realização. Almeja-se que ao final da disciplina você tenha se apropriado de conhecimentos necessários para o exercício da docência. Não haverá nessa disciplina uma receita para ensinar. Tão somente veremos referência a respeito das questões didáticas. As disciplinas que compõem a base da sua formação inicial como docente estão intimamente relacionadas. Por isso, é importante que, antes de iniciar seus estudos de didática geral, você leia o material de fundamentos sócio-filosóficos da educação e de história da educação. Desejo-lhes sucesso e dedicação e espero que possamos construir muitos conhecimentos juntos. Bons estudos!